Se inscreva agora do canal DJ Cipo S.A. Tchutiu 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 Nossa banca é o terror dos moda Comentário das mina ela fala os moleque são foda Incomoda Já estica sem papo pra bico É sem perreque sem muito buchicho Desce a green label que ela é o bicho E o resumo é um ato eu te explico Tô desacostumado com love De namorada são oito ou nove Até que elas gostaram da dose Quer viciar do meu mel então prove Ela sabe comigo é resumo Já virei teu sonho de consumo Se quer romance fudeu nem assumo Mudo de rota e te deixo sem rumo Tô suave mantendo a conduta Faras me chama de filha da Amor desculpa mas não tenho culpa E mesmo assim todas elas disputa Rasquei a madrugada E não encontrei nada por aí Hoje eu só quero curtir Sem ilusões Várias namoradas E milhares de motivos pra sorrir Vai ser melhor assim Amor é só de mãe Rasquei a madrugada E não encontrei nada por aí Hoje eu só quero curtir Sem ilusões Várias namoradas E milhares de motivos pra sorrir Vai ser melhor assim Amor é só de mãe 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 Mas já grie levo que ela é o bicho E eu resumo com o mal que eu te explico Tô desacostumado com love Que namorada são oito ou nove Até que elas gostaram da dose Quer viciar do meu mel então prove Ela sabe comigo é resumo Já virei teu sonho de consumo Se quer romance fudeu nem assumo Mudo de rota e te deixo sem rumo Tô suave mantendo a conduta Várias me chama de filha da Amor desculpa mas não tenho culpa E mesmo assim todas elas disputam Pega a visão ó Rasquei a madrugada E não encontrei nada por aí Hoje eu só quero curtir Sem ilusões Várias namoradas E milhares de motivos pra sorrir Vai ser melhor assim Amor é só de mãe Rasquei a madrugada E não encontrei nada por aí Hoje eu só quero curtir Sem ilusões Várias namoradas E milhares de motivos pra sorrir Vai ser melhor assim Amor é só de mãe Amor é só de mãe Se inscreva agora do canal DJ Cipo S.A.